o seguidores tudo bem com você sejam muitos bem-vindos aqui a mais um giro de enquetes do nosso canal gente se você é novo aqui não é inscrito peço que se inscreva ativa o sininho das notificações deixa aquele joinha maroto e compartilha aqui os nossos vídeos para fortalecer o nosso canal que a gente vem que vem pro giro de enquetes porque temos enquete mega atualizadíssimo do 17º paredão é o 17º paredão com apenas duas pessoas então gostando dessa dinâmica bom algumas pessoas já estão frustrada aí com alguns resultados que estão saindo aí né gente enfim é esses resultados essas eliminações é com certeza não está agradando aí o público mas de forma alguma gente de forma né é atingir o público aí com a forma muito negativa podemos dizer assim né galera agora vem aqui pessoal para um enquete mega atualizadíssimo vamos conferir aqui a enquete do portal UOL e ver como estão essas votações né Larissa se encontra com 51.58 por cento e Fred é Ricardo né ela é o cara é Ricardo Alface galera com 48.42 por cento que a gente é digamos que a se você for observar aqui nas menções de resultados parciais aqui quem está deixando o confinamento é o Ricardo né porém empatando aqui gente quase empatando com a Larissa porque se você for observar em alguns portais a por exemplo por exemplo aqui gente vamos observar que os números aqui estão assim 50 a 50 Ricardo com 50 por cento e a Larissa com 50 por cento já aqui no portal UOL né vemos aqui que é Ricardo está atrás da Larissa com menos de 2 por cento das votações aqui popular para quê para deixar o confinamento para permanecer no reality show e quem está deixando o confinamento aqui é a Larissa ok pessoal a Larissa está deixando o confinamento com 51.58 por cento das votações popular percebemos que os resultados parciais aqui pessoal e está apontando a eliminação aí da cista que a gente então já vai comentando aqui quem você acha que vai sair desse confinamento aí quero ver seu comentário valeu até a próxima tchau obrigado